Boa noite, Dona Carminha. O jantar está pronto. Preparei aquele fricassê que a senhora adora. Ah, eu também mudei um pouco a decoração da casa, porque estava muito sem graça. Coloquei novas fotos. Olha, olha como a senhora ficou bem nua, principalmente abraçada com seu concunhado. Você forma um casal lindo. Será que seu marido também vai concordar comigo quando ver essas fotos? E o arranjo de flores? Gostou? Custou uma nota, mas não tem problema. A senhora merece. Afinal de contas, não é qualquer mulher que consegue abandonar sua enteada no lixão e viver tranquilamente, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. E escuta uma coisa. Dessa vez eu fiz o dever de casa direitinho e botei gente comigo nessa. Afinal de contas, como é que a senhora dizia mesmo? Lembrei? O mundo se divide entre perdedores e vencedores. Eu e meu pai, que você dizia que era cólatra e que lhe batia, somos os perdedores, não é? Gentinha! Ah, estava esquecendo de dizer. Estamos só nós duas. Mas não precisa ter medo. Afinal, a senhora nunca fez mal a mim nem a ninguém, não é? Bom, vamos jantar? Porque hoje quem vai me servir é você. A partir de agora, eu sou a madame e você é a minha empregadinha. Vamos, vai! Está esperando o quê? Me serve, anda!